Corpo Alegre Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima! Se resolver trocar o amor por um instante Remina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Remina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Remina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Remina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim Porto Alegre Se resolver trocar o amor por um instante Remina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Remina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Remina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer Mas termina antes Quem gostou faz barulho! Muito obrigado! Muito obrigado gente Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Fecha os olhos Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem Tem alguém Que acha normal Que acha normal Eu fecho Eu fecho os olhos Você tá me Você tá me dando Dando E eu me sinto mal Devagarinho 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 Vontade 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 Tem uma olhadinho Ai essa língua Passando em mim Eu já lavei Eu já lavei Gata me ligar Mais tarde Vou adorar Vou nessa Gata me liga Mais tarde Tem balada Quero ririgar Mais tarde Tem balada Gata me liga Mais tarde Tem balada Quero ririgar Dançar por lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Dançar por lá Dançar por lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que gostou, joga a mão pra cima e balança Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no áudio Ela me montou na madrugada Quando ela tava Baby, desbocada Sem filtro nenhum Nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei as lares E o sinal abria Fechada Fechada Que ela me traiu Se distraiu Mandou o áudio equivocada E dormiu E o sinal abria E o sinal abria Fechada Eu encasguei no choro Na marcha Ao som de voz E o sinal abria E o sinal abria Dentro do meu carro Dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no áudio Que ela me mandou na madrugada Quando ela tava Baby, desbocada Sem filtro nenhum Nas suas palavras Fechei o vidro Fechei o vidro E enxuguei as lares E o sinal abria Fechada Eu encasguei Estou na marcha Ao som de voz E nada Com nada A bicha caiu Que ela me traiu Se distraiu Mandou o áudio equivocada E dormiu E o sinal abria Fechada Eu encasguei Eu encasguei No choro Na marcha Ao som de voz E nada Com nada A bicha caiu Que ela me traiu Se distraiu Mandou o áudio equivocada E dormiu Gustavo Lima Traia velha O nome deles Bebê Oh, meu Deus Chora, bebê Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar Pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei das dez às seis Aquele quarto Que a gente era freguês Agora tá nós dois Se olhando no espelho do teto Você chorando Eu quero Porque quando essa luz acender E esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigo ou bar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pro último aviso Acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigo ou bar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pro último aviso Acaba mais Agora tá nós dois te olhando no espelho do teto Você chorando Você chorando Eu quero Porque quando essa luz acender E esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigo ou bar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pro último aviso Acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigo ou bar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pro último aviso Acaba mais Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pro último aviso Acaba mais Vamos ficar de vez 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 Troquei de número, mas não esqueço o seu Um desvio, um 5KM pra não passar aí na frente Mas o meu coração faz uma rota diferente Que passa pelo teu sorriso Que acelera no seu corpo Que caminho pergoso O meu coração não topa tempo sempre novo Eu só no mundo de cidade Por que minha vida toda tá aqui? Como é que eu vou seguir a viagem? Sem hora da minha saudade Você deu o meu direito de ir em mim Só no mundo de cidade Por que minha vida toda tá aqui? Como é que eu vou seguir a viagem? Sem hora da minha saudade Você deu o meu direito de ir em mim Que passa pelo teu sorriso Que acelera no teu corpo Que caminho perigoso O meu coração não topa tempo sempre novo Só no mundo de cidade Só no mundo de cidade Por que minha vida toda tá aqui? Porque minha vida toda tá aqui Toquei de novo Toquei de novo Saúde de novo Saúde palmas, Murilo Rúvio Obrigado, Goiânia Que pancada, bebê Que pancada, bebê Você tá doido Essa música é boa demais Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Você bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas E dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras doutes Tantas palavras Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui O do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui O do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Me dê um minuto Pra falar Que eu preciso de você Meu amor 59 segundos É o que resta Pra entender essa paixão No meu peito Cada segundo Que se passa Mais aumenta Essa vontade E se deseja Essa paixão Que me domina Me fascina O seu jeito de menina Tão linda Você enlouquece Você enlouquece O meu coração Você sabe que eu tô Em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo Amor Te fazer feliz Por toda a vida Cada segundo Que se passa Mais aumenta Essa vontade E se deseja Essa paixão Que me domina Me fascina O seu jeito de menina Tão linda Você enlouquece O meu coração Você sabe que eu tô Em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você E o que eu mais quero é viver Ao seu lado Cada segundo Amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver Ao seu lado Cada segundo Amor Te fazer feliz Por toda a vida Por toda a minha vida A nossa história é longa Mas eu resumi Pergunta sem resposta Se respondo sim Entrada sem saída Do meu coração Hoje feitiçado Hoje feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar A tática perfeita Eu vou elaborar Em outro ocasião A gente se reencontrar Você brigou com o conforto Que depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto De enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer A nossa história é longa Mas eu resumi Pergunta sem resposta Se respondo sim Entrada sem saída No meu coração Depois de feitiçado Nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar A tática perfeita Eu vou elaborar Em outra ocasião A gente se reencontrar Se amar Você brigou com o conforto Que depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto De enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer Você brigou com o conforto Que depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto De enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer Não posso te esquecer Fora do comum Não posso te esquecer Troquei de número Mas não esqueço o seu Um desvio Um 5km pra não passar aí na frente Mas o meu coração faz uma rota diferente Que passa pelo teu sorriso Que acelera no seu corpo Que caminho percoe o meu coração O meu coração não topa ter Sempre novo E só no mundo E só no mundo E só no mundo de cidade Como é que eu faço Como é que eu faço agora? E só no mundo da minha saudade E só no mundo da minha saudade Cancelou meu direito Só não mudo de cidade, porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem, se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de ir e vir Só não mudo de cidade, porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem, se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de ir e vir Toquei de novo Saúde, palmas, Murilo Rup Obrigado, Goiânia Que pancada, bebê Que pancada, bebê Você tá doido Essa música é boa demais Corpo Alegre Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem cima! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes 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 Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas E dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos Olhos no espelho Do telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras douditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos Do espelho E o telefone Na minha mão Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui O outro lado da cama Meu coração acelera Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Na minha mão Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Vá na castela, chá pra cá, bebê! Ê, alegria demais! Gustavo Lima! Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Ô vontade de ser escano de matar Mata! Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Ô vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Ô vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Eu, dentro do meu carro, indo pro trabalho, dando play no áudio Ela me mantou na madrugada, quando ela tava, baby, desbocada Sem filtro nenhum nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas E o sinal abria, fechada Eu encasquei no choro, na marcha, ao som de luz E nada, do nada, a bicha caiu E ela me traiu, se distraiu Mandou o áudio equivocada e dormiu E o sinal abria, fechada E o sinal abria, fechada Eu encasquei no choro, na marcha, ao som de luz E nada, do nada, a bicha caiu E ela me traiu, se distraiu Mandou o áudio equivocada e dormiu Dentro do meu carro, indo pro trabalho, dando play no áudio Ela me mantou na madrugada, quando ela tava, baby, desbocada Sem filtro nenhum nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas E o sinal abria, fechada E o sinal abria, fechada Eu encasquei no choro, na marcha, ao som de luz E o sinal E o sinal abria, fechada E ela me traiu, se distraiu E o sinal abria, fechada E o sinal abria, fechada De nada, de nada, a bicha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um monte equivocada e dormiu Gustavo Lima Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal E põe demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E põe demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo De novo Eu fecho os olhos Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o greve é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vão nessa gata Me liga mais tarde Vem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança, pular Até o som Ai a gata Me liga mais tarde Vem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois Namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança, pular Até o som E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde Quero curtir com você Na madrugada Dança, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, chora Chora, gata Gata me liga mais tarde Sem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança, pular Até o som E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde Tem balada Gata me liga mais tarde Tem balada Dança, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança, pular Até o som Gata me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que gostou, joga a mão pra cima E balança Me dê um minuto Pra falar Pra falar Que eu preciso de você Meu amor 59 segundos É o que resta Pra entender essa paixão No meu peito Cada segundo que se passa Mais aumenta essa vontade Se deseja Essa paixão Que me domina Que me domina Me fascina O seu jeito de menina Tão linda Você enlouquece o meu coração Você sabe que eu tô em suas mãos O tempo passa depressa O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver A seu lado O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo A sua vida Te fazer feliz por toda a vida Cada segundo O que se passa Mais aumenta Essa vontade Se deseja Essa paixão Que me domina Me fascina O seu jeito de menina Tão linda Você enlouquece o meu coração Você sabe que eu tô em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você E o que eu mais quero é viver Ao seu lado Cada segundo Amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver Ao seu lado Cada segundo Amor Te fazer feliz por toda a vida Por toda a minha vida A nossa história é longa Mas eu resumi Perguntas sem respostas Te respondo sim Entradas sem saída Do meu coração Hoje feitiçado Nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar A tática perfeita Eu vou elaborar Em outro ocasião A gente se reencontrar Sem amar Você brigou com o conforto E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer A nossa história é longa Mas eu resumi Perguntas sem respostas Te respondo sim Entradas sem saída No meu coração Depois de enfeitiçado Nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar A tática perfeita Eu vou elaborar Em outra ocasião A gente se reencontrar Se amar Você brigou com o conforto E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer Você brigou com o conforto E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer Não posso te esquecer Fora do comum Não posso te esquecer Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei das dez às seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois sonhando No espelho do teto Você chorando Eu quero Porque quando essa luz acender Esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida inteira Vamos morar Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua Pra gente suar Enquanto tiver bebida No frigo ou bar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez Pra acabar Mais Onde Vamos morar Pra gente suar Enquanto tiver bebida No frigo ou bar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez Pra acabar Agora tá nós nós te olhando no espelho do teto Você chorando, eu quero Porque quando essa luz acender E esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua pra gente suar Enquanto tiver bebida no frio do bar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez, última vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua pra gente suar Enquanto tiver bebida no frio do bar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez, última vez não acaba mais Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez, última vez não acaba mais Vamos ficar de vez, última vez não acaba mais Troquei de número Mas não esqueço o seu Um desvio, um 5km pra não passar aí na frente Mas o meu coração faz uma rota diferente Que passa pelo teu sorriso Que acelera no seu corpo Que caminho percoço O meu coração Não acaba mais Eu não vou bater, sempre novo Eu só no mundo de cidade Por que minha vida toda tá aqui? Como é que eu vou seguir em viagem? Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de viver E só no mundo de cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir em viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de viver E passa pelo teu sorriso Que acelera no teu corpo Que caminho perigoso O meu coração não toca ter um CEP novo Só não mudo de cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir em viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de viver Só no mundo de cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir em viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de viver Toquei de novo Saúde, palmas, Murilo Rui Obrigado, Goiânia Que pancada, bebê Que pancada, bebê Você tá doido Essa música é boa demais Corpo alegre Quem ama dá valor E pensa no meu coração E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Porto Alegre Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Kim Spider é mais terminante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho Do telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu E palavras doutidas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui O do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui O do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Fecha os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E por demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo Eu fecho os olhos Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo Esse medo Esse medo que cresce Não para É uma história Que se complicou Sei bem o porquê Qual é o peso Da culpa Que eu carrego Nos braços Me entorta As costas E dá um cansaço A maldade Do tempo Fez Eu me afastar De você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho Do telefone Na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade Não dava Me perdi No que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Uma linda história Confessa Nem a maldade Do tempo Consegue Me afastar De você Te contei Tantos segredos Que já não eram Só meus E Márcio Velho Diário Que nunca Me pertenceu E palavras Douditas Tantas palavras De amor Essa paixão É antiga E o tempo Nunca passou E quando Chega a noite Eu não Consigo Dormir Meu coração Acelera Eu Sozinho Aqui Do lado Do lado Da cama Eu Ligo A televisão Olhos Nos olhos Do espelho E o telefone Na minha Na minha mão E quando chega a noite Na minha Na minha mão Eu 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 Amém.